Bom dia, bom dia, meus amores. Gente, resolvi gravar mais um vídeo aqui pra vocês no meu canal. Vou gravar a minha rotina em casa, gente. Aqui tá uma bagunça, olha. Olha essa mesa, como que tá? Tá cheia de vazio e suja. Vou organizar aqui a casa, gente. Fazer almoço no Pau Fugano. Tá ajeitado aqui nessa pia, olha aqui. Gente, cheio de vazio, gente. Vou gravar tudinho pra vocês. Fazer almoço. E já peço que você põe o dedinho no like, comenta, se inscreva aí no meu canal. Gente, comenta aí embaixo pra eu não entender que vocês estão gostando do meu vídeo, da opinião. Curte aí, gente. Me ajuda a se chamar no meu inscrito. Vou ficar grata. Vamos lá. Gente, tudo limpinho. Tudo limpinho, organizado, ó. Lavei, limpei tudo. Tudo limpinho, organizado. A pia, ó. Se vazio, tudo limpinho. Agora, gente, eu vou... Eu vou limpar. Vou temperar aqui uma carne pra minha Pau Pau Assar. Temperar esse frango aqui, ó. Vou me colocar ali na franja. Aí, eu vou limpar o fogão e vou fazer as outras coisas, ó. Arroz, ceijão. Aí, eu coloco... Pimenta do reino. Coloco pimenta do reino. Gente. Vou colocar um pouco desse temperinho aqui, ó. Vou colocar um pouco desse temperinho, é... Tempero pra cá. Gente, eu só uso tempero natural. Eu não uso tardozão, essas coisas, não. Vou colocar um pouco desse temperinho aqui, que é a erva. Erva fina. Aí, vou colocar um pouco. Vou colocar um pouco desse... Esse aqui é tempero baiano, gente. Muito bom pro frango. Eu só tempero meu frango assim, gente. E aí, eu só... Esse aqui gente é chimichuque, não sei se falei certo o nome dele, esse aqui eu vou colocar um pouquinho de corante, para não ficar muito assim, eu não gosto do frango branco. Esse aqui é comida, vou colocar um pouco de comida, aí a gente, começa, colocar um pouco de sal, aí eu mostrei um segredinho para vocês que eu faço. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto